O que foi? Menina! Tu tem binóculo? Tenho. Tem uma pessoa lá na praça, lá em cima. Eita! Será que é o serial killer? Eu vou denunciar pra polícia! Olá! Eu vou denunciar... Mulher, o serial killer tá aqui na praça! Olá, lá em cima! Olá, lá em cima! Olá, tá mascarado e tudo! Hoje eu não tenho binóculo! Mulher, lá em cima, lá em cima! O Zuzum do celular! Denuncia, denuncia! Mulher! Olá, chama a polícia! Chama a polícia agora! Eu vou ligar, vou ligar! Meu Deus! A gente desvendou, a gente desvendou! O serial... Eu não sei escrever serial, o Lin-Lin, que... Vou ligar pro Mohamed! Tá na praça, lá em cima dos... De quê? É desolvção, pega essa criança no Mohamed! Ô, Mohamed! Meu Deus, eu liguei, eu liguei! Serial killer! Fala, fala que a gente venceu! Ele tá aqui na praça! Ele tá até fumando, filho! Fica, fica, fica... Fica aqui perto, filho! Vai! Vai! Meu Deus do céu! O chamado foi atendido! Ah, corre, corre! Corre, corre! O serial killer! Ali, em cima, serial killer! Olha lá, 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 lá! Lá em cima, fumando! Olha lá, 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 lá! É serial killer! Ah, gente, desvendou o mistério! Mulher, bate, bate! A gente... A gente... Mulher, eu vou... Caralho! Vou mandar agora, vou fazer... Vem o helicóptero, tudo! Eita, mulher! Vamos pegar o serial killer! Eita, a gente desvendou! Gente, deixa eu falar uma coisa. Esse foi um cara que simplesmente pulou de paraquedas, ali do guindás. Não, mas é o serial killer! Quem faria isso? É o serial killer! A gente desvendou! Ah, ninguém... O nosso QI é de milhões! A felicidade! Tá bom, a gente já pode andar tranquila! A gente pode fazer a trilha, a gente pode... Eita, sumiu! Olha o que, Elian? Ele desapareceu! Ele desapareceu como um truque de mestre! Meu Deus, você tá tão linda hoje! Oh, cara, eu vou dar um burro na tua cara! Tava apresentando o índio, o que é a boa da cidade. Blue, o serial killer, ele sumiu! Que lindo isso aqui! Como tu sabe o que é o serial killer? Ele tava lá em cima, observando todo mundo! Olhando tudo! Massado e fumando! Ah, eu vi ele, pô! O pessoal da Core falou! O pessoal da Core tava falando que tava indo atrás dele! Mas ele sumiu! Não! Não!